Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio aqui de Capitalins Lab, vamos ficar milionários, nossa estratégia está infalível, muito obrigado pela participação de todos vocês, galera, tem sido muito bacana, deixando os comentários aí e tudo mais, tá? E hoje, hoje eu quero fazer um upgrade nas coisas aqui, galera, eu quero investir mais dinheiro, nós estamos no dia 1º de janeiro de 92, nós começamos em 1990, não sei se vocês lembram, dois anos já se passaram, vamos dar uma olhada aqui, geral, em como estão as empresas, tá? Nós, nesse momento, somos a empresa que tem um valor líquido de 180 milhões, tá? 180 milhões é o nosso valor líquido, nós temos um lucro de 11 milhões, se nós formos olhar todas as outras empresas aqui, a única empresa que lucra mais do que eu é a New Lunar, que lucra 17 milhões, ela aparentemente está trabalhando com softwares, vamos ver, softwares, computadores, hi-fi system, enfim, Ela trabalha com eletrônicos e computadores no geral, ela domina o comércio de sistema operacional e de desktop, de computadores e sistemas operacionais basicamente, o negócio montou meio que uma Apple aqui, essa New Lunar, mas está ok, galera, sabe por que está ok? Porque eu pretendo lucrar muita grana aqui, o banco já está me dando 42 milhões de crédito, eu vou esperar um pouquinho, vamos soltar aqui, tá? Ah, inclusive, inclusive, antes de soltar, deixa eu fazer uma coisa aqui, galera, bem importante, bem importante mesmo, aqui no Headquarter, eu estava dando uma olhada, o banco, nesse momento, ele está sem dinheiro em caixa, ele tem 200 milhões para emprestar, tá? Ele tem 200 milhões para emprestar, na verdade, ele tem 41 milhões em caixa, e eu estava dando uma olhada aqui, a quantidade de empréstimos que ele está fazendo é de 71%, eu vou aumentar, eu vou colocar em 90% aqui, e uma das coisas que eu vou fazer é parar um pouquinho os depósitos para ele, para ele começar a lucrar, ele começar a ter alguma grana, tá? Eu acho que isso vai ser melhor para a gente, eu acho que não vai influenciar nada aqui, porque isso aqui vai depender da avaliação que ele faz de mim, né? Mas nós vamos esperar aqui um pouquinho, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui, vamos esperar isso aqui um pouquinho, né? E assim que ele estiver dando mais ou menos uns 50 milhões, uou, é, isso, vamos esperar esse mês passar, será que esses 52 milhões vai melhorar ou vai piorar, galera? Será que esses 58 milhões aqui que ele está dando, é, eu acho que está piorando, vamos testar, vai, um mês, um meizinho, está piorando, galera, a coisa não está legal não, ok? Passou o mês, é, subiu para 49, perfeito, vamos pegar esses 49 milhões e vamos investir de novo, olha só, eu calculo que eu tenho mais ou menos uns 30 milhões aqui, galera, mais ou menos uns 30 milhões aqui, se ele está me dando mais 60, quer dizer que nós teremos mais 90 milhões para investir de novo, vamos continuar com o mesmo processo que nós estamos fazendo aqui desde o início, o juro está bem alto, tá, está bem alto, mas tudo bem, porque esse juro está indo para o meu banco, lembra? Então, ok, vou pegar essa grana aqui, inclusive deixa eu até olhar antes de eu continuar o processo, aqui, cadê, ele tem agências aqui, não tem? Tem, ok, deixa eu ir para o HQ, ele tem bastante grana, eu vou ter que habilitar de novo os depósitos e deixa ele controlar, esse aqui estava em 70%, vou manter em 70% de novo, ok, perfeito, galera, deixa eu ir aqui para a nossa empresa, nossa empresa, então, eu peguei o empréstimo com eles, né, eu tenho 60 milhões agora, 60 milhões, tá, o que eu vou fazer é vender, poderia comprar e tentar fazer esse lugar, não vai valer a pena, eu vou vender essa coisa aqui, então, aqui eu já tenho 1.200.000, aqui eu tenho mais 16 milhões, então, isso vai para, sei lá, 18 milhões mais ou menos, certo? 18 milhões com 17 milhões, isso vai para 35, mais ou menos, né, nós já fizemos com terra aqui, mais 25 milhões, olha a quantidade de grana que eu tenho, galera, eu tenho 121 milhões para gastar, ainda não é o suficiente para cobrir nossos empréstimos, mas agora eu tenho 121 milhões para gastar, para evoluir, para aumentar nosso lucro aqui, tá, nós estamos lucrando 12 milhões e a ideia é aumentar o lucro. Vamos lá para aquela cidade que custa menos, aqui é 43 wage aqui, os salários dos trabalhadores, né, e eu vou tentar encontrar um bom lugar aqui para desenvolver, eu me lembro que aquele lugar que nós tínhamos, começar aqui, essa região aqui é muito boa para desenvolver, tá, e eu acho que vale a pena nós continuarmos comprando por aqui, os bombeiros estão desse lado, esse lugar aqui provavelmente é um bom, não, eu quero comprar, esse lugar aqui é bem caro aqui, na verdade, esse lugar aqui está bem caro, colado aqui está bem caro, para cá está mais barato, e nessa região aqui? É caro também, ok, talvez nessa região, aqui não é tão barato, mas esse meio aqui é bem barato, é, esse meio aqui é bem barato, vou comprar todo esse meio aqui, acho que até aqui vale a pena, né, tá, isso aqui é o lugar que eu vou, uau, 10 milhões aqui, ops, aquilo ali foi um misclico, galera, eu juro, vamos comprar isso aqui, perfeito, tem 46 milhões ainda, antes, antes de começar a colocar nossos prédios, eu vou colocar alguns cantos aqui que eu pretendo lucrar, tá, eu acho que esses lugares aqui que eu comprei de um em um, esses lugares eu vou conseguir lucrar aqui, aqui também, certo, perfeito, agora vamos colocar nossos prédios, galera, colocar nossos prédios aqui, eu quero um prédio comercial aqui, outro aqui, outro, sei lá, aqui talvez, ou aqui, outro aqui, e outro, o que custa esse prédio? um custa exatamente 8 milhões, né, ok, e outro, é, não, eu não vou gastar, eu tenho 8 milhões, eu não posso gastar 8 milhões de novo, é, simples assim, vou colocar alguma coisa mais barata aqui, você talvez, não, você não, você talvez, 4 milhões pode ser, será que é aqui, ou será que é aqui? vamos colocar aqui, por enquanto, tá, essa região do meio aqui, ela já, ela já, é, aumentou muito o valor dela, essa região aqui, eu esqueci de comprar esse lugar, esse canto, mas tudo bem, esse canto aqui tem 90% de valorização, aqui tem um cantinho que tá negativo, você, você tá negativo, 9% negativo, ok, 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 mas nós tivemos um aumento gigantesco, nós valorizamos demais os nossos terrenos aqui, galera, então, isso me deixa confiante, tá, nesse momento, 189 milhões de dívidas, é, nós temos 3 milhões em caixa, vamos deixar essas coisas aqui aumentarem, tá, linkado, qualquer coisa, nós vendemos um pouco de terreno, e, e é isso, tá, ok, vamos rodar aqui, galera, vamos rodar, vamos ver se o banco vai nos ajustar mais dinheiro, se ele nos ajustar mais dinheiro, eu gostaria de colocar mais um prédio aqui, mas tudo bem, tudo bem, essa valorização aqui de 40, 50%, tem lugares aqui que valorizou 150%, olha isso, galera, 105, 170%, tem um lugar aqui, ó, isso aqui foi de 600 mil pra 1.700.000, é muito dinheiro, é muito dinheiro, é, definitivamente, nós vamos ter que vender alguma coisa aqui pra continuar, pra continuar firmes aqui, deixa eu vender, tá, vou vender essas regiões que valorizaram bastante, por exemplo, essa região aqui e essa região aqui, eu não vou conseguir fazer nada nelas mesmo, tá, vamos vender aqui só pra gente continuar, ah, sobrevivendo aqui um pouco, né, galera, vamos ver se o banco, ele vai querer me dar mais grana, como é que ele vai agir aqui, outra coisa, enquanto isso, tá, deixa eu olhar o HQ aqui do banco de novo, deixa eu ver como é que tá a parte dele, ele tem 29 milhões ainda, tá lucrando 170, eu acho que esse banco tá lucrando, galera, definitivamente ele tá lucrando, tá, esse banco começou a fazer grana aqui, tenho quase certeza, se a coisa continuar do jeito que tá, ele vai continuar fazendo dinheiro, tá, ele tá com alguma grana aqui, isso aqui tem diminuído, né, é, mas aqui tá aumentado, então não sei, ok, não tenho certeza, esses empréstimos aqui eu vou até aumentar, ele pode emprestar toda essa grana, tem 180 milhões pra emprestar, posso tentar aumentar o lucro dele aqui, ok, deixa eu diminuir aqui, velocidade, sabe que ele tá me dando dinheiro, não, evidentemente o banco não quer me dar dinheiro dessa vez, ok, não tem problema, ok, é uma pena na verdade, deveria me dar dinheiro, perfeito, isso aqui tá pronto, eu tenho bastante dinheiro em terreno aqui, né, eu preciso que esses lugares eles encham de novo, né, eu começo a ganhar bastante grana com os aluguéis aqui, né, mas aparentemente pra passar o meio de novo eu vou ter que vender mais um lugar, perfeito, não tem problema, ah, você não quer dar grana, tô achando estranho, why, why banco, vamos olhar aqui, ok, ele tem 14 milhões em caixa, perfeito, vamos diminuir aqui a quantidade de empréstimos que ele tá fazendo, fica pra 65%, e vamos ver se ele vai começar a lucrar, pior que eu tô meio que gerenciando o banco aqui, né, não deveria tá fazendo isso, ah, galera, uma coisa importante que eu vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouco, tá, um segundo, 14 milhões, mas ele tá colocando dinheiro ali, acho que ele vai ficar alto o suficiente aqui por um tempo, ok, ah, olha só, galera, deixa eu diminuir a velocidade aqui um pouquinho, olha só, você quer me dar dinheiro? 47, mais 47 milhões, ok, ok, mais 47 milhões é bom, tá, mas eu vou esperar ainda mais um pouco pra gente pegar mais dinheiro ainda, tá, acho que dá pra pegar mais dinheiro ainda, eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês o seguinte, nesse momento, vamos só comparar a nossa empresa com as demais, a empresa que mais lucrava era essa, né, ela tá lucrando 20 milhões, nós já estamos lucrando quase 17, nós encostamos neles, tá, nós encostamos, não sei se vocês se lembram, mas a diferença era maior, mas a outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, vocês devem estar se perguntando, ah, como que você sabe que você pode ainda pegar empréstimo e tudo mais, olha só, olha só, nesse momento nós temos 16 milhões de lucro, certo, ah, se nós viermos aqui na ação financeira, o meu débito total, tá, tá aqui em cima, é 190 milhões, a maior parte dos meus empréstimos é mais ou menos 15% aqui, né, se eu diluir nesses dois aqui, talvez dá mais ou menos 15%, 15,5%, alguma coisa assim, então quer dizer que eu pago 16, 24 milhões de empréstimo, tá, de empréstimo, ou seja, eu ainda estou negativo, galera, por ano eu ainda estou negativo, certo, então eu tenho que continuar nesse processo até eu conseguir ultrapassar esse, esse, essa borda, certo, aqui em Cedar Buff nem precisa mais de, de, de escritórios, parte, a próxima vez que nós formos fazer, nós vamos desenvolver, nós vamos desenvolver lá em Reels, tá, eu vou continuar de olho aqui na quantidade de grana que esse cara tá me dando, vamos ver se vai passar um mês aqui, se a gente vai conseguir passar um mês sem, eu acho que não vai, sinceramente acho que não vai, vendei aqui, vamos ver se a gente vai conseguir passar um mês aqui, ele tá me dando 53 milhões, talvez no próximo mês isso aqui já tá, já encheu um pouco, tá vendo galera, 38, 38, 38, significa que meu income aumentou, se meu income aumentou eles me avaliam melhor, se eles me avaliam melhor eles me dão mais dinheiro, é assim que funciona, tá, eu vou esperar aqui mais um pouco porque eu acho que lá pra julho, tá, lá em julho eles vão me dar um empréstimo ainda maior, por favor, vou ter que vender outro lugar pra gente chegar em julho, não tá ficando legal não, mas ok, eles valem eles, tudo pelo empréstimo, junho, julho, perfeito, ele tá me dando um empréstimo ali de 80, galera, eu acho que eu vou esperar mais ainda, porque eu acho que esse empréstimo aqui chega a 100 milhões, hein, esse empréstimo aqui chega a 100 milhões, e 100 milhões é muito bom, tá, é muito bom, a gente vai conseguir fazer muita coisa aqui com 100 milhões, eu não vou conseguir passar um mês de novo, fala sério, fala sério, 100 milhões, perfeito, perfeito, e o empréstimo continuaria aumentando, ok, 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 deixa eu pausar, galera, vou vender, aliás, desculpa, eu vou pegar esse empréstimo, vou pegar esses 100 milhões, ops, me explica aqui, vamos pegar esses 100 milhões, oh god, sério que eu não vou conseguir clicar, é tão difícil, ok, galera, consegui, pum, 100 milhões, tá, nossa dívida é mais ou menos 300 milhões, e isso tá ok, tá, e isso tá ok, vamos vender aqui todo esse terreno, todo esse terreno aqui, nesse momento nós temos 200 milhões, ou seja, se nós contarmos todo o nosso empréstimo, certo, todo o nosso empréstimo, se nós pagássemos, investíssemos todo esse dinheiro aqui no nosso empréstimo, nós ficaríamos devendo 94 milhões, 94 milhões a 15%, olha quanto que a conta é melhor agora, 94 milhões a 15%, certo, daria mais ou menos 9 com mais 5, daria uns 14, 15 milhões, daria 15 milhões mais ou menos, tá, só que o nosso income, nosso lucro agora é de 23, ou seja, nós estamos lucrando um total aí de 8 milhões nessa brincadeira, então assim, tá funcionando, nós estamos fazendo dinheiro, galera, é isso, tá, é isso, é isso que nós temos que ter em mente, esse lugar aqui ele não precisa mais de escritórios, tá, se nós olharmos aqui, se nós olharmos aqui, esse lugar aqui ele não, Cedar Bluff não precisa mais de escritórios, vamos para Riz, tá, vamos lá em Riz, Riz, ok, Riz, ok, e nós vamos continuar desenvolvendo aqui, galera, tá, vamos continuar desenvolvendo aqui, esse lugar aqui é bem interessante sim desenvolver, só que eu, o problema, aqui nós vamos ter problemas agora, vamos ter problemas, porque a única, cadê a Fire Station desse lugar, isso aqui é uma fábrica, aqui são alguns prédios, cadê as Fire Stations, galera, aqui eu tenho escola, aqui eu tenho escola, o bombeiro tá de cá, eu posso desenvolver esse lugar aqui, esse lugar aqui é um bom lugar de se desenvolver, essa área aqui, essa área intermediária, tá, na prefeitura, que é essa região que nós vamos ganhar dinheiro, mas deixa eu olhar uma coisa, eu quero comprar, tá, vamos ver quanto tá terreno 3x3 aqui, 16 milhões, uau, e aqui 12, uau, é bem caro, aqui 11 milhões, essa região aqui é boa de se comprar, aqui 17, 17 que tá colado na prefeitura, esse lugar aqui é 24, esses lugares aqui são bem caros, mas aqui é 10, e aqui é 11, tá, então nós vamos comprar mais ou menos essa região aqui, e aqui é 15, uau, é muito caro, vamos comprar mais ou menos essa região aqui, aqui eu gostaria de comprar tudo, também, comprar uma coisa assim, alguma coisa assim, tá, nós temos 87 milhões ainda, deixa eu só olhar, qual é o valor de cada prédio aqui, que eu nunca lembro, 15 milhões, eu preciso de pelo menos 3 prédios aqui, 45 milhões, dá pra comprar um pouco mais de território, tá, um pouco mais de terreno, e lucrar um pouco mais, talvez aqui 17 milhões, daria, dá pra pagar 17 milhões aqui, ok, vou comprar aqui também, mais 16 milhões, 16 é muito, 16 é muito, 10 milhões, ok, 10 milhões eu pago, e agora nós vamos construir nossos prédios comerciais, eu vou colocar um aqui, um aqui, talvez uma aqui, aqui ou aqui, acho que aqui é melhor, perfeito, não dá pra colocar outro, e imagino eu que o mais baratinho é bem caro ainda, 7 milhões, é não, a gente vai ficar com esses 12 milhões aí, ver o que acontece, tá, qual é a valorização desse terreno aqui, na verdade eu já tive um pouco de valorização, não tive nessa região aqui, aqui tem alguns lugares, tem zero, tá vendo, mas outros lugares valorizaram, valorizaram bastante, essa região aqui valorizou infinito, opa, tem um menos 2 aqui, essa região aqui valorizou muito, olha só, olha isso galera, uau, e aqui também teve uma valorização bem grande, ou seja, estamos fazendo dinheiro, continuamos fazendo dinheiro, vamos continuar rodando, tá, a estratégia tá infalível, agora eu tenho algum dinheiro aqui em caixa que eu deixei, porque eu sei que eu tenho que esperar esses lugares ocuparem, né, lotarem, e uma coisa que eu quero ficar de olho aqui, na cidade de Ries, eu ainda tenho espaço pra mais, pra mais escritórios, o que é ótimo, e nas ações financeiras, o meu banco não quer me dar mais dinheiro, isso tá ok, é o esperado, né, vamos lá no Banco Nacional, quero ver como é que ele tá lá de grana, ele tem 6 milhões, tem 6 milhões, deixa eu parar esses empréstimos aqui, deixa ele emprestar o máximo possível que ele pode, pra ele lucrar, tá, uou, ups, 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 fiz caquinha, é que a gente já vai cuidar disso, já vai cuidar disso, ah, ele tá negativo, ele tem que transferir pra cá, basicamente isso, né, eu, eu de fato fiz caquinha, seu banco de depósito, perfeito, aquilo ali tá ok, mas a quantidade que eu emprestar aqui, eu deveria ter diminuído, com uma margem um pouco mais segura, pra ele ganhar grana agora, é, basicamente eu quero que o banco pare, de fazer o que ele tá fazendo, pra ele ganhar grana, o problema é que agora eu vou ter que injetar dinheiro nesse maldito, ah, e se não me engano, eu não consigo fazer mais baldes dele, na verdade eu consigo, ok, vamos fazer então, não tem problema, é igual eu falei, esse banco pra mim, é, tanto faz, ele pode continuar perdendo dinheiro, não tem problema, certo, ok, desde que ele continue me dando dinheiro, me emprestando dinheiro e financiando meu negócio, pra mim isso tá mais do que o que, tá, problema que agora que eu mexi aqui, eu sinceramente não sei voltar ele pra que o cara, everybankhq, pronto, ok, ajusta isso aí da forma que você acha que tem que ajustar, é, ele não ajustou, ele não ajustou, ele tá deixando eu mexer direto, whatever, whatever, tem bastante dinheiro, esse banco vai fazer lucro, galera, esse banco vai fazer lucro, eu tenho certeza, só pra vocês terem uma ideia, ele tem 132 milhões de empréstimos, ele tem 82 milhões colocados nele, tá, ele tá fazendo um lucro de 50 milhões, em teoria, né, problema que o banco não funciona tão direto assim, ok, vamos lá pra Reese, essas coisas aqui tão aumentando, provavelmente o banco já tá me olhando com cara boa, provavelmente, não, ainda não, ok, ok, tá bom, a gente espera um pouquinho, vamos esperar essas coisas aqui aumentarem, esperar essas coisas aqui aumentarem, talvez eu precisasse de mais prédios, né, talvez, maybe, maybe, aparentemente o banco não está me olhando com cara boa, galera, minha avaliação com ele ainda tá D, né, isso aqui tem que subir pelo menos pra um C, que a gente consiga algum empréstimo aqui, mas isso tá ok, novembro, esperar mais um mês aqui, nosso lucro vai aumentar, tá, nós já estamos com, vamos ver, não vou conseguir passar o tempo, né, tudo bem, ok, nosso lucro foi pra 35 milhões, comparando com outras empresas, vamos dar uma olhada aqui, galera, o maior era New Lunar, né, 33 milhões, então nós acabamos de ultrapassar a margem de lucro deles, tá, basicamente isso, ah, e aí, banco, você não quer me dar mais dinheiro? Eu preciso de mais dinheiro, seria legal se você me desse mais dinheiro, seria bem legal da sua parte, tá, porque é complicado viver assim, vamos esperar passar o ano aqui, vamos esperar passar o ano aqui, na verdade, não, na verdade, não, na verdade, não, eu quero vir aqui, e já que ele tem bastante dinheiro em caixa, eu quero ajustar isso aqui pro máximo de empréstimos possível, e eu não quero mais depósitos, basicamente isso, eu quero que ele aumente a margem de lucro dele, é isso que eu quero que ele faça, estamos em 23 de dezembro, perfeito, e aí banco? Ok, 115 milhões, justo, vou esperar o mês passar, aparentemente não vai dar, vou ter que vender mais um território desse aqui, ah, quero vender terra, um por um, vender aqui, ok, perfeito, só pro mês passar, e a gente conseguir pegar mais empréstimos, certo? 30, 31, pum, ok, 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 galera, viramos o ano, tá, com 40 milhões de lucro, tá, 40 milhões de lucro, nesse momento, o banco me dá mais 115 milhões de empréstimos, mais a quantidade de terreno que eu tenho aqui pra vender, vamos dar uma olhada, tá, vamos dar uma olhada, vamos olhar aqui, 3x3, se eu vender aqui eu tenho 10 milhões, basicamente, aqui mais 7, então daria 16, 16, 16 mais, é, na verdade que tem que ser 4x4, 16 mais 38, isso daria mais ou menos 54, 54 milhões, ok, 54 mais 22, daria 72, 54 mais 22, daria 72, daria 76, 76 com 7, daria 83, 83 com 25, 83 com 25, daria 108, certo? 108, aqui com mais 14, daria 122, 122 com mais 15, daria 137, 137 com 120, 157, certo? 157 com 8, 135, 135, mais, eu acho que 7 que eu já tinha pego, 135 milhões só de territórios, tá, 135 milhões só de terrenos, mais 114 milhões pra investir, então eu tenho um total, eu tenho quase 300 milhões, sem brincadeira nenhuma, eu tenho quase 300 milhões pra conseguir, ah, começar agora, de fato, agora nós temos um capital inicial, pra conseguir começar nossos negócios, tá, nós podemos, é, e aí agora, o segredo, galera, eu vou mostrar pra vocês, é, analisar, pra ver qual produto que vale a pena produzir e vender no varejo agora, tá, vou encerrar aqui, nosso, deixa aí nos comentários, galera, o que que você gostaria que nós produzíssemos, tá, ah, tem alguns produtos que são inviáveis, tá, e depois eu vou mostrar isso pra vocês, como que funciona, como que eu olho isso, mas deixa aí nos comentários, o que que vocês gostariam de produzir, nós temos, assim, uma enormidade de possibilidades aqui, tá, softwares, vestimentas, automóveis, bebidas, produtos de higiene, em qual área, qual indústria vocês querem que a gente trabalhe, na indústria de alimentos, na indústria automobilística, na indústria de calçados, na indústria de móveis, o que que vocês gostariam de ver aqui, galera, tem bastante opção, de verdade, tem bastante opção, e eu vou aguardar o comentário de vocês, pra gente dar uma olhada, tudo bem? Meu nome é Waka, mais do que um prazer ter vocês comigo, aquele abraço e até mais, tchau, tchau.